Detox Produções O Número 1 da NETE 8 22 24 28 26 28 30 Esquenta 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 Olha rota, abra rota O som é a expansão pra aqui, as da uma expansão pra ali O som é a expansão pra aqui, as da uma expansão pra ali Esquenta! 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 Tô no topo do mundo, a ganhar de primeiros sem perder segundos Toda essa ódio é inveja no fundo, não paga as minhas contas, são cheques sem fundo Esquenta! Nem com os meus pés passas pelo que eu passo, nem com texanas deu passo Eu sou o ABC da escola do Hassel, tomo nas tintas pros rappers, me chamem Young Double Picasso Controla! É batata quente! É Zunglo Mutema, Zunglo Mutema, Zunglo Mutema, Zunglo Mutema DJ Fláton Fox, aqui em Esquenta! Tiktok Produções, o Vlogger das Novidades Tira o DigiDi Mande o DigiDi Tira o DigiDi Tira o DigiDi Tira o DigiDi Esquenta! 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 Zulho!